E agora nós vamos passear. Vamos sair de São Paulo, vamos a 60 quilômetros da capital e chegaremos a São Roque. Você sabe, né? O nosso repórter Marcelo Batista sempre passa muito bem, não é roupa não. Passa bem, sabe? Sempre encontra umas feiras maravilhosas com coisas deliciosas. É isso que ele vai mostrar pra gente agora. Vai experimentar vinhos e alcachofras. Tudo maravilhoso. Você vai amar, olha só. Olá, pessoal do Manhã Maior. Estamos chegando em grande estilo. Atenção, edição. Coloca aquele efeitinho de... Coloca fumacinha, porque afinal de contas, esse trenzinho aqui não anda. Estamos chegando na 18ª Exposão Roque, que eu não sei exatamente o que significa. Mas eu vou descobrir junto com você, a partir de agora. O senhor é polonês ou não? Sou descendente polonês. Como chama essa comida que a gente vai mostrar daqui a pouco? É o Rounds, Rounds, Rounds. Pierog. Pierog. É uma comida típica polonesa. Vamos lá, senhor Wilson. Agora que nós vamos fazer o famoso pierog. Pierog. O que é? Uma massa. Pierog é uma massa. É um prato típico polonês. O que é que vai nele? Normalmente na Polônia é queijo com batata. O recheio do pierog. Agora aqui, para a festa da alcachofra em São Roque, nós adaptamos essa receita. Vai ser com alcachofra, batata e queijo. Bom, pessoal do Manhã Maior, eu vou ficando por aqui. 18ª Expulsão Roque, eu vou embora que eu já não estou bem. É mentira. Não, é verdade. Não, é mentira. Não, é verdade. Nem sei mais o que eu estou falando. Eu não estou bêbado, não. É brincadeira, viu? E o Marcelo ainda jogou um pouquinho do vinho para o santo, mas sobrou bastante para ele, hein? Ô, Marcelo, você aproveitou, hein? Não sei não, será mentira. Eu acho que eu estava meio altinho mesmo, viu? Mas parabéns a todo o pessoal de São Roque. Essa festa é muito legal mesmo e é tradicional. Vale a pena você conferir.